Pode ir? Só vai filho, ficou perguntando Só vai No pancadão da praça Às quatro da manhã Ela vem cheia de graça Dizendo que é minha fã O barulho do gravim Começa a ressurgir Se quer sentir maldade Olha o livinho aqui Bem simples É, só foi o que fiz Pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar, tá? Vá louca de doce e queria me tarar Tá, vai bater na bunda Mas vai devagar Oitenta por cento uísque Vinte por cento bala Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar É, só foi o que fiz Pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar, tá? Vá louca de doce e queria me tarar Tá, vai bater na bunda Mas vai devagar, tá? Oitenta por cento uísque E bolar é muito bom Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ Ali K Beat autenticado No pancadão da praça As quatro da manhã Ela vem cheia de graça Dizendo que é minha fã Dizendo que é minha fã O barulho do grave O barulho do grave Começa a ressurgir Se quer sentir maldade Olha o livinho aqui Olha o livinho aqui Bem simples Pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar, tá? Vá louca de doce e queria me tarar Tá, vai bater na bunda Mas vai devagar Oitenta por cento uísque Vinte por cento balar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar É, só foi o que fiz Pras novinha balançar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar, tá? Vá louca de doce e queria me tarar Tá, vai bater na bunda Mas vai devagar Oitenta por cento uísque Vinte por cento balar Vai, vai bater na bunda Mas vai devagar Basta de rebolar Rebolar é muito bom